Não mudo Não sou do tipo Nem mando flores Café tem que ser quente, chá tem que ser mordo Homem tem que dar valor a sua mulher pra não levar uma fama de cor Chama boy Simbolo Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo o que eu amo Eu sei É bom lembrar Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Você é tudo o que eu sempre sonhei E aí E aí minha gente, tudo bem com vocês? Chama boy Você tem lá e eu de cá É bom lembrar Olhando o meu cheiro Olhando o mesmo céu E distância cruel É bom lembrar Assista o tempo passar Tento me dispersar Tento me dispersar Olhando o celular Tento me dispersar Tento me dispersar Na metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nestas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nestas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Na metade do meu coração Só quer te ver de novo Renato A outra só pensa em você Esse Renato é um filho Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Nessas horas Nessas horas Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você De você De capela A sergipe Tamo junto meu filho Tchau, tchau, tchau Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então Dois não ama com o amor de um O amor pra dois é o comum Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntar e agora Chorar pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sara Sou pra você Aceito te perder Eu me sujei com esse amor bandido O meu amor não foi correto Então Alô, Darlan, alô, Darlan Vem do grão Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Essa dor ficou só no meu peito Essa dor ficou só no meu peito Dois não ama com o amor de um O amor pra dois é o comum Com seu erro me tornei mais um Eu quero ver só a galera aqui de Messias Vai! Pra não chorar Se me perguntar e agora Chorar pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sara Sou pra você Me sujei com esse amor bandido O meu amor não foi correspondido Então Acabou Pele na pele, boy Não precisa confessar O teu corpo fala o que tua pele é Quando eu tô presente Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta o máximo evitar na gente Você desfaça bem Esconde sentimento Mas sei que tem um te amo Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão não foda que a nossa transa fica surreal Enquanto você vende pra cidade toda Que já me esqueceu O teu corpo desmente quando tá na cama Em cima do meu Em cima do seu Teve um não vai Bora, 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 bora Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta o máximo sem evitar na gente Você desfaça bem Esconde sentimento Mas sei que tem um te amo Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão não foda que a nossa transa fica surreal Enquanto você vende pra cidade toda E já me esqueceu E já me esqueceu O teu corpo desmente quando tá na cama Em cima do meu Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão não foda que a nossa transa fica surreal Enquanto você vende pra cidade toda E já me esqueceu O teu corpo desmente quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Alô, vacio Vacio, meu amor Chão Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos O seu a mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir o filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o peso, sou louco e sou que o teu Voa, voa Deixa o mundo criticar Voa, voa Pro amor não tem tênis Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos Ter filhos, ter filhos O seu a mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco E como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sonho Isso que o teu Voa, voa As pessoas da cidade dizem que sou louco Que como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sonho Isso que o teu Deixa o mundo criticar O nome da música, a cópia é de você Espero que você já tenha escutado essa música aí Vai Pensa na canseira que vai dar Procura uma boca similar A sua O corpo compatível que compara A melhor cachaça do Brasil Seguindo em arrombar Entrando o carro e passa pra buscar Alguém que conhecida Um app de um relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E o que, o que, o que, e não Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Seguindo em arrombar Entrando o carro e passa pra buscar Alguém que conhecida Um app de um relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Não me dá Esse trabalho de conhecer Caçando umas bocas até Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Minha gesta currando Eita filha véi Debi Novaes, o boizinho Solta aqui o TBT Meu parceiro Tarlan Já estamos misturando as veias Dividindo o mesmo entretom O meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente tá avisada Se você já tem acopiado a minha chave O que eu tô pensando acho que Quero acordar do seu lado Toda manhã ouve seu bondinho Café graçando as cópias A gente morrendo no quintal Altos e baixos Eu quero nós dois minutinhos Até ficar bem velhinhos Vem cá lá em crochê Até o final Minuto da música É terreiro e gravações Sucesso musicais Eita avança em doida pé Bora Renato Se você já tem acopiado a minha chave Eu quero ver só vocês aqui que tão apaixonado Canta, vai, vai, canta Eu quero acordar do seu lado Do seu lado Do seu lado Do seu lado Corre o seu bolinho Do seu pé Do seu lado Duas cópias Até o final Eu e você Em nome do meu parceiro Johnny da Laranja Repertório novo do boy Senhor Soca boy Só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Ando sem direção E eu vou Cego sem nada Não anda a procurar Quem sabe um indício teu Que mando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Amargo de um mundo sem você Você me enlouqueceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu som escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Que mando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Eu sei Que amago é um mundo sem você Você me enlouqueceu Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu som escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar Minuto da música Eita meu filho Solta Pau Eu tô na preguiça Que sempre te dá Quando olho no relógio Já passou das três Eu tô na playlist Do teu celular Escondido na história Da música três Tô no teu reflexo Do espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela forma Louca de manhã Na vontade De comer besteira No café Tô naquela blusa Que eu sei que é azul Só pra me irritar Insista em me dizer que é Tô na solidão Do elevador No teu cobertor Num filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo Que tal apostar na gente Não se fala mais por mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Eu tô aí Mesmo Igual se eu der Igual se eu der Igual se eu der Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo Só vocês Só vocês Vai Que tal? Que a gente não se fala mais por mês Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada E o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Não era pra ser Mas foi Agora também Depois Começou tudo Logo que o sol Me apaixonei Num beijo Você falou Posso Eu deixo Eu me já era Certo Afez em um pão De queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero eu Se você for Quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Quando eu notei Já era Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Em nome do meu prefeito Marco Silva É assim, ó Eu que duvidava Guardo o amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero ir Se você for Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Valeu, filho da pé Quero mandar um abraço Eu já tava preparando Pra mandar um alô pra ele Meu parceiro Del Drinks Ô Del Drinks Quero mandar um beijão pra você Você sabe que você é meu brother, né? 2018 Que a gente se encontrou Fluxo dos Lux O Del tá por ali O Del tá vivendo ali Alô Del Beijão pra você, meu irmão Que Deus abençoe sempre Depois eu vou passar na sua barraca Pra a gente tomar uma dose aí, viu? Cheiro, papai Beijo do boyzinho E aí, boy? Solta! Meu parceiro Dalvano e Tony Pereira Ui! Aí você escolhe a melhor roupa E aí você abuma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida Procurava ali, meu passageiro Veja umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim Não teve jeito E aí lembrou de mim Um, dois, três Beijo! Eu era um, dois, três 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 Sabe se alguém perfeito Que você tanto espera E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for uma escolha certa Porque se alguém perfeito Eu era um, dois, três Eu era um, dois, três Eu era um, dois, três Me disse, adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Gordinho, bolo louco, ok, é o fim Bombeiros que não tem E aí, lembrou de mim, não teve jeito E aí, lembrou de mim Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera E aí, você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for uma escolha certa Porque se é alguém perfeito Eu era O baizinho Em nome de Minuto da Música, Sucesso Musicais Ftm Gramações Pimentão Neto Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu pixel Sente algo muito lindo Mexeu comigo, sente algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sente algo muito lindo Eu quero ver a galera que é o fluxo dos looks Que o baizinho chama É amor, não sei, mas me levou ao paraíso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Mas ser amor, e se isso tudo vai durar Por toda a minha vida por você procurei Eu me perdi, mas hoje eu te encontrei Sente algo O tempo que entrou, se eu ainda não sei Mas mora para os sonhos que um dia sonhei Sente algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso E vem cá, me ama, vou te beijar Mas ser amor, e se isso tudo vai durar Chama a poríso Chama a poríso Tava de boa aqui sozinho Eu já tinha te esquecido Se produziu pra ficar comigo Dessa vez acreditei que a gente ia pra frente Tuas mentiras tava tão diferente Mas como de costume Só me usou pra causar, senhor Só mentiu Só mentiu, me iludiu, me enganou, me usou Mais uma vez pra voltar pro ex Só mentiu, me iludiu, me enganou, me usou Mais uma vez pra voltar pro ex Tava de boa aqui sozinho Eu já tinha te esquecido Se produziu pra ficar comigo Dessa vez acreditei que a gente ia pra frente Tuas mentiras Mas como de costume Só me usou pra causar, senhor Só mentiu, me iludiu, me enganou, me usou Mais uma vez pra voltar pro ex Só mentiu, me iludiu, me enganou, me usou Mais uma vez pra voltar pro ex Pra voltar pro ex Pra voltar pro ex Eu já tô na camisa E meus olhos vermelhos e preto Já foi mais feliz esse Já foi mais feliz esse Eu tô na camisa Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior O nome do meu vereador Depois que eu plantei tanto amor Pode mais colher toda essa dor Parece um beza Eu quero ver só Eu quero ver só a galera de Messias cantando bem alto Sem dinheiro o quê? Vamos! Sem dinheiro Sem dinheiro pra beber Eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Eu tô na pior A culpa é dessa desgraçada que não deu A culpa é dessa desgraçada que não deu Meu parceiro, meu parceiro Minuto da Música RTN Gravações Menininho Gravações Globaluzio Sucesso Musicais Sou fã das faltas que o mundo dá Não adianta Ou mais que o tempo passa o mundo O mundo gira A consaltade vai continuar Desapega Nas suas mentiras Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração Já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor Levanta a mãozinha pra cima E vai, e vai O mundo E você rodou 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 O mundo gira E você rodou 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 Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar Rapaz Rapaz Eu vou botar esse Eu vou botar esse aqui Enche a bicha Parece grandinha Odial Aqui me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor Tomei esse pra você De presente É seu É seu O mundo gira E você rodou 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 O mundo gira Esse é seu De presente Esse aí Esse é seu Aí é pra mostrar Quando chegar Só no dia Estou indo embora Estou indo embora Eu decidi um negócio aqui Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou cantar aqui TBT Devinho Nova 2017 2017 2017 Vamos lá 2017 2018 2019 Misturado O fluxo do fluxo Meus parceiros Baluzinho também Baluzinho ETN Gravações Foi um cara que me acolheu também Desde o começo Aqui do meu sucesso 2017 Sucessos musicais Minuto da música Quero mandar um abraço Johnny da laranja A gente também se conhece Você e sua esposa São maravilhosos Você viu Vamos tomar uma em casa Viu Em breve Vou dizer pra vocês No sucesso Eu tô na cria Eu vou tomar o melhor cachaça Com o ralinho Aqui em Messias Eu tô na cria Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 E aí